Hoje eu vou fingir que encontrei uma bexiga usada na calça do meu namorado Como sou eu que lavo as roupas, eu vou confrontar ele falando que encontrei uma prova de infidelidade Eu duvido que ele vai conseguir sair dessa Gente, faz favor aqui Faz favor aqui agora Gente, vem agora, aqui, eu tô te chamando, é agora Foda-se Você tem alguma coisa pra me contar? Você tá escondendo? Não, B Você tem certeza? Tenho, velho, o que foi, mano? O que foi, B? Gente, eu estou te dando a oportunidade de você falar agora Se você falar agora, eu te perdoo Mas o que eu esqueci de comprar? Fala, o que foi? É sério, desculpa Você não vai falar Você não vai falar? B, eu não sei do que você tá falando, velho Coloca a mão aqui dentro desse bolso O que é isso? O que é isso? Porra, velho, mano, juro por Deus O que é isso? Isso não é meu Ah, não é seu Não é seu, ele tá dentro da sua calça da academia Você vai sempre sem mim Eu não vou sempre sem você, B Você vai sempre sem mim Porque a gente já tinha entrado em acordo disso A gente combinou, B Mas a gente combinou isso Que a gente não treina mais junto De repente, eu encontro uma c****** B, mas por que a gente combinou isso? A gente combinou de treinar mais junto Porque o seu treino sempre é meia hora depois Eu fico meia hora Não, a gente combinou de treinar mais junto Pra gente fazer coisas Separado Pra gente ter a nossa própria vida Pelo menos um treino B, por favor, não faz isso, velho Não faz isso Eu tô te falando Não é meu Acredita Socorro Eu sou a pessoa que faz tudo por você Eu sou a maior companheira que você vai ter na sua vida B, mas eu tô te falando que não é meu Eu lavo a sua roupa, mano E aí você vai e faz isso Você nem se dá um trabalho de tirar B, eu não sei como isso foi parar Você queria que eu descobrisse Você queria que eu descobrisse Então agora B, tira isso da mão Isso, B, isso não é meu Isso aqui não é seu B, por favor Eu reconheço essa gosma de chinês de longe Eu reconheço isso aqui A quilômetro, gente Você vai falar? B, como eu reconheço? É tudo a mesma coisa Não é É tudo a mesma coisa Eu conheço, eu cheirei Eu sei que é seu B, você vai ficar duro B, que mojo Isso não é meu A sua companheira, parceira, divina Que você está tanto falando, B Sim Pelo amor de Deus, B Eu não sei, B Você mesmo sabe Quantas pessoas publicam masculino eu tenho Que mandam Quem são as pessoas que mais dão em cima de mim Não é sempre homem Eu já te mostrei, B Por favor Por favor, velho Então você não querendo dizer que O quê? Como que isso foi parar? Alguém na academia colocou no meu bolso, B A gente conhece todo mundo da academia Ninguém já aparecia Eu faria isso Mas quem da academia que a gente conhece Que talvez você não conheça Que saiba que é dos vídeos Quantos caras a gente já não conversava antes Que depois iam falar Caralho, eu já acompanhava você há de muito tempo Mas a gente não sabe quem acompanha, B Eu estou te falando Alguém pegou e colocou no meu bolso Por que que alguém faria isso, gente? Por que que alguém faria isso? Por fetiche, B Eu juro por Deus Acredita em mim, ó B B B, é sério, B Por que você está chorando, B Por favor, escuta, velho Eu juro por Deus Eu nunca faria isso com você Eu nunca 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 Olha pra mim Olha pra mim, B Eu nunca Para, ó B, por que você está fazendo essa cara, velho Eu juro por tudo na minha vida Que eu não fiz isso, B Por favor, irmã Você acha que eu ia deixar na calça, velho Você acha que eu ia deixar na calça, B Eu sei que você que lava as roupas, B Por favor, é sério Não faz isso Não, olha pra mim Não, gente, pra que Deus, velho Não, B, que já era, B Não tem o que fazer, não tem o que fazer, velho Tipo, é fato, são provas concretas Dei uma c**** na sua causa O que você quer que eu faça com isso? B, você quer que eu acredite na sua palavra? Por favor, se é que fosse com você, eu ia acreditar Ah, você ia acreditar muito Óbvio que eu ia, se você estivesse falando de pé junto, não é meu, não B, eu te juro Eu juro por Deus, eu sei Você tem que fazer um teste dele, ah B, vamos falar, eu pago Bem, por favor É sério, mano Não faz isso, velho Olha pra mim Eu juro por Deus Eu tô do ódio de você agora Bem, mas não é meu Você tá brava comigo, eu tô com de nada Não é meu É de quem, Jim? Eu reconheço isso aqui Como reconhece? Isso não é mesmo Eu sei Eu sei Que não, B, para Para, velho Para, por favor, mano Olha pra mim, velho Eu tô te falando Não é meu, velho O que você quer que eu faça, mano? Eu te imploro Eu te imploro Eu faço qualquer coisa Acredita em mim, velho O que eu tenho que fazer pra você acreditar? Engole 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 Eu juro por Deus Que não é meu Você vai me provar Você tá vindo, caralho Ô, você é trouxa, velho Nossa, velho Você acreditou que era seu Porque foi muito igual Ai, tô chorando É pra você aprender A não ficar colocando calcinha por aí Entendeu? Dando a entender Que outras coisas Isso aqui é apenas uma vingança Eu não gostei Eu quero te pedir desculpa Porque eu fiquei com muita dó de você Eu tô falando pra encerrar uma gulha na boca Não sei Desculpa, Dernê Não, eu tô falando sério, mano Desculpa Não foi porque eu quis Tomar um rumo diferente Nunca mais Eu quero ver você reclamando De alguma brincadeira Que eu faço com você, mano Eu não reclamo Eu aceito tudo uma boa Você sempre fica bravo O dia inteiro, velho Você fica o dia inteiro bravo E agora você vai ficar o dia inteiro bravo comigo Não vai? Então coloca na boca Coloca na boca, velho